Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseiros de todo o Brasil. E quero dizer já agora no começo que eu vou dar dicas neste evento pra você que tá começando agora e vou fazer um plano de estudo pro iniciante, tá? E pra você que já estuda há um tempo, tá? Já estuda há um tempo, que é o plano de estudo avançado. Este plano de estudo, vocês vão segui-lo, tá? Até o edital, até a publicação do edital do concurso do INSS. Se você ainda não estudou pro INSS, é hora de você começar a estudar de forma comprometida, beleza? Siga o que eu estou te falando. Grave estes trechos, tá? Grave, pega o celular e grava o que eu tô falando aqui agora porque se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que o seu rendimento, pra você que é iniciante, o seu rendimento vai deslanchar. Pra você que já estuda há um tempo, o seu rendimento também vai aumentar muito mais, beleza? Então siga as dicas e dois planos de estudo eu vou construir aí no decorrer da aula pra você. Mas olha, eu preciso que neste momento você permita, você deixe que as minhas palavras passem a fazer parte da sua vida. Ah, eu preciso que você agora, neste momento, fale assim, olha, realmente eu vou seguir a risca. Eu não vou tentar abrir exceções. Eu não vou ficar criando situações procrastinatórias. Eu vou seguir o que o professor Júlio tá falando. Afinal, tenho 20 anos de experiência como professor e o que eu quero ensinar pra você hoje é um tesouro, é preciosíssimo. E você não encontra em outro lugar de forma gratuita como aqui no Fox Concursos, beleza? Primeira coisa, quem já é avançado sabe disso e quem é iniciante, eu quero que saiba que você precisa de um curso. Você precisa de um curso. Não dá mais tempo pra você estudar procurando videoaulas no YouTube. Até dá, mas o seu rendimento, ele não vai ser um rendimento à altura das exigências do concurso do INSS, que já está autorizado. A banca, a formação da comissão já está em processo e o edital pode sair, sim, a qualquer momento. E do edital até a prova nós não teremos muito tempo, porque é desejo do INSS que a prova aconteça ainda em 2022. Um forte abraço pra todos aqui, tá? Gente, vamos lá. Quem que é quem aqui? Vamos aqui, ó. Iniciante, tá? Então quem é iniciante? Quem estuda a menos, tá? Ó, menos de dois anos, tá? Menos de dois anos. Não é dois anos de idade, é menos de dois anos de estudo. É iniciante, beleza? Nós vamos colocar aqui o iniciante como aquele que estuda menos de dois anos. Se você está estudando há um dia, há uma semana, começando hoje, se você está estudando há um ano, menos de dois anos, você, nós vamos colocar você no iniciante, tá? Pro INSS, cabe como iniciante. Por isso que você está acompanhando agora o nosso como passar o INSS, começando agora, né? Então fica ligado aí, beleza? Agora você que estuda dois anos ou mais, tá? Mais de dois anos, mais de dois anos, eu já vou colocar você no avançado, beleza? Então menos de dois anos, mais de dois anos, beleza? Menos de dois anos, mais de dois anos, vamos colocar nessa classificação. Então a gente tem bastante iniciante, mas você já está estudando há um ano e meio e você acha que você já não é mais iniciante, beleza? Você pode fazer o plano avançado sem problema nenhum, sem problema nenhum. Você está estudando aí há um ano, mas acha que já está legal? Pode fazer o avançado. Eu coloquei aqui só uma base para você saber, beleza? Lembrando que este plano de estudo, você vai seguir ele até o edital, tá? Este plano de estudo é até o edital, tá certo? Com a publicação do edital, nós podemos manter o plano de estudo ou fazer algumas alterações, beleza? Mas até o edital você vai fazer isso. Por que eu dividi entre iniciante e avançado? Para você poder aproveitar de uma forma melhor, absorver melhor o conteúdo, já que o estudo todo mundo aqui vai fazer seguindo essa sequência religiosamente. Gente, estudo, conhecimento, o estudo, ele ajuda você a obter o conhecimento, mas na prova você não precisa ter apenas conhecimento, você precisa ter atitude e habilidade. Guarda essas duas palavrinhas aqui, ó. Guarda essas duas palavrinhas que são as coisas que você precisa ter para uma boa prova, ó. Habilidade, tá? Habilidade, tá certo? Habilidade mais o que? Atitude. São essas coisas que você precisa ter para a prova. Habilidade mais a-ti-tu-de. Só o conhecimento, então, vale para a prova? Não, só o conhecimento não adianta para a prova, beleza? Não adianta para a prova, só o conhecimento não adianta. Alguém falou de informática, é verdade, vamos colocar aqui, ó. Só o conhecimento não funciona, só o conhecimento não resolve. Se você não tiver habilidade, o que é habilidade? Capacidade de interpretar o exercício e resolver. Beleza? Obrigado, David. O David falou da informática, eu tinha esquecido de colocar aqui, tá? Tá, informática, faça uma correção, coloque nas disciplinas a informática, depois eu saio e deixo você printar o quadro. Obrigado, David, ainda bem que você lembrou aí. Veja bem, o conhecimento é você saber, sei, eu sei. Então, beleza, ótimo, isso é importante. Mas nós vamos treinar, neste plano de estudo aqui, a habilidade. E quem já estudou alguma coisa, um pouquinho de administração, sabe disso, né? Que a habilidade se desenvolve, a habilidade se aperfeiçoa pelo treino e a atitude, que é a sua capacidade de responder, a sua capacidade de resolver, de lembrar as respostas, de lembrar do que foi cobrado ou do que está sendo cobrado. Então, é a habilidade e a atitude. Vamos lá. Como é que você vai estudar? Você vai pegar o seu tempo diário, cada um tem um tempo, cada um tem um tempo. Vai dividir por dois, né? Vai dividir o seu tempo diário de estudo, você vai dividir por dois. Beleza? Então, você tem duas horas pra estudar por dia, divide por dois. Você tem quatro horas pra estudar por dia, quatro horas dividido por dois. Porque nós vamos estudar o quê? Duas matérias por dia. Tanto iniciante como avançado, duas matérias por dia. Isso é pra aumentar o rendimento. Uma matéria pode estudar, não rende tanto como se você estudasse duas, porque nós estamos treinando habilidade e atitude. Se você estudar três matérias por dia, o rendimento não é tão bom. Duas matérias é o rendimento ideal e o mais desenvolvido, beleza? Você vai estudar mais ou menos 80%, 80% do tempo que você tem disponível, você vai dedicar pra teoria, 20% do tempo que você tem disponível para os exercícios. Então, vamos lá. Pega o tempo total diário, ok? Que você tem pra estudar. Divide por dois. Você vai ter o tempo pra cada disciplina, beleza? Este tempo que sobrou pra cada disciplina, você vai usar 80% pra estudar teoria, 20% para resolver exercícios. Sábado e domingo é igual, vai ser igual pros dois, tanto pro iniciante como pro avançado, tá? Por isso que eu escrevi ali, ó, igual para os dois. Sábado e domingo é igual para os dois. Eu já explico o que é tudo isso aqui, beleza? Eu já explico o que é tudo isso aqui. Fica tranquilo. Tá certo? Vamos lá. Disciplinas. Língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, direito administrativo, direito constitucional, ética, regime jurídico, direito previdenciário. Essas são as disciplinas da última prova e essas são as disciplinas que virão para a próxima prova do concurso INSS. Essas disciplinas já acompanham o INSS há muito tempo. Então, vai repetir. Vai repetir. Perfeito. Pode seguir isso, tá? Tranquilamente. Agora, presta atenção numa coisa bem importante que eu vou falar. Presta atenção. Se você não prestar atenção aqui, depois vai se complicar. Presta atenção. Regime jurídico, tá? Regime jurídico e ética, a gente vai estudar no mesmo dia do direito administrativo, porque é a mesma coisa. Está dentro do direito administrativo. Então, se você está estudando direito administrativo, ética e regime jurídico estão juntos no direito administrativo. Beleza? Então, guarda isso que fica mais fácil pra você. Claro que o iniciante vai ter um dia pra estudar ética e regime jurídico. Mas quem já está estudando há um certo tempo, sabe que embola ali e dá pra estudar tudo no mesmo dia. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E que ciclo você vai fazer? Quem já é assinante, Fox Concursos, já deve saber desse ciclo, que é o ciclo da aceleração da sua aprovação. Um ciclo altamente eficiente, comprovadamente eficiente e que aumenta o seu rendimento. Este ciclo, as pessoas não querem que você saiba, porque tem gente que cobra um absurdo pra ensinar você a fazer isso aqui. Pra ensinar você a fazer isso. Tem mentores. Hoje eu não tô falando mal. Eu tô dizendo que aí pela internet você vai achar gente cobrando muito pra ensinar você a fazer isso. E o Fox Concursos tá fazendo isso de graça pra você e nós fomos os criadores deste método, deste ciclo, e está lá no método Fox de aprovação 2.0. Se você é assinante, procura lá. Agora, você não é assinante. Você adquiriu o combo do INSS. Você adquiriu o 5 em 1. Você adquiriu o Direto ao Ponto. Você adquiriu um dos cursos do INSS do Fox Concursos. Ah, presta atenção, porque eu vou te ensinar agora, de uma forma bem objetiva, como aplicar este ciclo. O que é eficiente faz você render entre 10 e 15 vezes mais nos seus estudos. É só você aplicar pra conferir. Só que tem gente que no meio do caminho cansa e não gosta. E não gosta. Não gosta de fazer. Mas se fizer, meu amigo, aqui você tá treinando pra redação. No último edital não veio. Mas se aparecer, você já tá pronto, porque você vai treinar aqui de um jeito que eu vou te explicar bem legal. Você tá aí, tá treinando interpretação de texto. Você tá treinando também aí a absorção, né, de conteúdo de uma forma prática e fixação do conteúdo, pra lembrar muito mais. Beleza? E vocês que estão resolvendo exercícios e não conseguem ter um bom desempenho, é porque fizeram isso a vida inteira errado. E eu vou ensinar hoje um método que vai transformar a sua forma de resolver exercícios. Então, a primeira coisa, você assiste a videoaula. Você pode assistir na velocidade mais rápida. Existe no Fox Concursos, dentro da nossa plataforma, uma ferramenta onde você acelera o player, pra assistir mais rápido. Então, você assistiu a videoaula e você já vai fazer um resumo. Pode fazer junto, assistindo a videoaula, resumindo, ou pode fazer depois. Ah, pode usar o PDF, fazer um resumo. O resumo é uma espécie de texto que você vai fazer. Ou você pode fazer em tópicos, mas eu quero que você escreva. Isso treina a interpretação de texto. Isso treina a fixação do conteúdo. Isso treina a sua capacidade de escrever e como se aparecesse. E se, de alguma forma, o próximo edital, contrariar o anterior. E trouxer a redação, você já tá treinando a escrita. Então, a partir de agora, terminou essa aula, que você tá assistindo aqui, né, do Como Passar, você já vai assistir uma videoaula, fazer um resumo. No começo, é, no começo é meio chato, no começo você não consegue, no começo... Mas se você quiser passar, tá aqui toda a receita. Cara, tá aqui o mapa do tesouro. Basta você seguir o mapa, habilidade, atitude. Beleza? Muito bem, depois que você fizer o resumo, o que você faz? Você faz um mapa mental. Isso que eu fiz aqui no quadro pra você é um mapa mental. É um esquema, né, é um fichamento. As pessoas chamam de vários nomes. Esquema, fichamento, mapa mental, enfim. Por quê? Porque o mapa mental já é o próprio nome. É um mapa do conteúdo estudado. Quando você estuda a língua portuguesa, quando você assiste a videoaula, é como se você pegasse o conteúdo e jogasse ele. Imagina que o conteúdo é uma tampinha, a tampinha do pincel, ó. Isso aqui é o conteúdo que você estudou hoje. Aí o que você faz? Você pega, tá, esse conteúdo e coloca ele num quarto gigante. Um quarto gigante. Esse quarto é a tua cabeça, que você mandou o conteúdo lá pra dentro. Quando você faz o resumo, é como se você colocasse esse conteúdo dentro de uma caixinha. Você tem que fazer. Nem que você copie o PDF. Se você copiar o PDF, você tá treinando a escrita, treinando a fixação, não tá treinando a interpretação. Mas você tem que fazer isso. O resumo não é pra resumir, filho. Os nossos PDFs já trazem assim. O resumo é pra você começar a fixar na sua cabeça o conteúdo. Então por isso você tem que fazer. Manual. Não tem que comprar, não tem que pegar pronto, não tem que fazer no computador. É manual. Ok? Então, e o mapa mental? O mapa mental, vamos lá. O conteúdo, você joga, né? Como se você jogasse dentro de um quarto escuro. Tampinha da caneta. Do pincel. O resumo, você colocou essa tampinha numa caixa. É mais fácil achar. Mas o mapa mental? O mapa mental é o caminho pra você chegar até essa caixinha. Entendeu? O mapa mental é isso. Então o mapa mental, ele cria uma relação de lúdica com o conteúdo. Ele faz você exercitar a criatividade. Você transforma na sua linguagem. Você começa a fixar muito mais. O mapa mental aumenta em sete vezes a sua capacidade de fixação no conteúdo. O mapa mental permite a você saber onde está a falha no momento da revisão. O mapa mental permite a você localizar onde você precisa melhorar. Então faça. Se quiser passar, faça. Se não quer, não tem problema. Você é que decide. Beleza? E aí o mapa mental você coloca lá. A disciplina do dia. Você coloca o assunto estudado. E aí você deixa ele reservadinho. Deixa num cantinho. O mapa mental é meia folha sulfite. Mapa mental é meia folha sulfite. Faça um arquivo. Tem uma pastinha, tipo aqueles fichários, com seus mapas mentais, porque eles serão muito úteis. E eu já vou te falar por quê. Beleza? Depois, presta atenção. Durante a semana, você vai resolver exercícios no formato treino aberto. Tá? Você vai resolver exercícios no formato treino aberto. Presta atenção. Você que tem problema de resolução de exercício é porque resolveu o exercício errado. Filho, durante a semana, você estudou duas disciplinas por dia. Você vai resolver exercício? Vai. Mas durante a semana é no formato treino aberto. O que é treino aberto? Você não vai quebrar a cabeça. Você vai pegar uma lista de exercícios gabaritados já. Vai pegar o gabarito. Entra lá quem é assinante na plataforma de exercícios e pega os exercícios já. Vai pegar gabaritados. Você não vai se preocupar em resolver o exercício. Presta atenção, meu filho. A vida inteira você fez isso errado. A gente acha que o exercício é pra ver o quanto a gente aprendeu. Filho, não funciona. Isso não funciona. Presta atenção comigo. Quero aqui. Todo mundo prestando atenção. Você acabou de estudar o conteúdo. Ok? Perfeito. Você resolve exercícios quebrando a cabeça. se você acerta, não é garantia que você aprendeu, porque você acabou de ver o conteúdo. E aí você se empalga, né? Legal. Isso é ótimo. O problema é se você erra. Quando você erra, não é sinal de que você não aprendeu. Você acabou de ver o conteúdo. O seu cérebro nem processou a informação. Se você erra, é porque você... É normal. Só que aí você se culpa. Aí você fica frustrado. Aí você acha que não tá rendendo. Aí você acha que não tá aprendendo. Aí você acha que não tá avançando. Aí você acha que quanto mais você estuda, menos você aprende. Aí você acha que a sua vida é o terror, que o INSS tá longe, que você não vai passar. E aí vira uma zoeira na sua cabeça. É assim ou não é? Claro que é. Então você vai fazer exercício de um jeito que você não fez e que vai funcionar. Tá? Você não... Ó, confia em mim. Confia em mim. Tá? Porque confia e assiste essa aula. Depois me diz. Ó, confia. Vai pegar uma lista de exercícios, de acordo com o tempo disponível, já gabaritados. E vai só entender. Por que que esse é certo? Ah, é certo. E não é comentado o exercício que você pega. É só gabaritado, tá? É só gabaritado. Você não vai tentar resolver conteúdo de exercício... Resolver exercício, perdão, durante a semana. Você vai pegar ele já pronto. O exercício durante a semana. Treino aberto. Você vai pegar ele gabaritado. E vai só olhar. Essa afirmativa é correta. Por que que é correta? Ah, legal. Tá na lei. Essa afirmativa é errada. Tá? Deixa eu ver. Por que que é errada? Tá errado por quê? Então você vai ler o enunciado, a assertiva. Já vai ver o gabarito e vai buscar entender. Beleza? Vai entender se tá certo, por que que tá certo, por que que tá errado. Mas é melhor você ficar atento aos errados, porque o certo normalmente é certo, porque é certo. Aprenda a identificar os erros. E durante a semana não tenta resolver exercício. Só olha o gabarito. Já olha o gabarito na hora. Só pega os exercícios e já veja o gabarito na hora. E eu já te explico o porquê. Porque você quer saber a resposta. É isso que você quer na hora da prova. Ó, ó, habilidade e atitude. Habilidade e atitude. Ninguém aqui tá buscando conhecimento, não. Só o conhecimento. Só o conhecimento, não. Você quer... O que que você prefere? Acertar questões ou saber o conteúdo e errar questões? Se você quer acertar questões, faz o que eu tô te falando, tá? E eu já te explico o segredinho, beleza? E aí, olha só. Você viu aqui que no sábado, né, eu coloquei pra você revisão semanal e exercícios treino fechado? Porque no sábado, o que que você vai fazer? Você vai pegar todos os exercícios que você resolveu, que você estudou durante a semana, você vai pegar todos os exercícios que você viu gabaritados durante a semana e vai refazê-los, mas aí sem olhar o gabarito. Este é o chamado exercício treino fechado. Porque aí você não olha o gabarito. E aí, qual é o teu esforço? O que que a tua cabeça vai ter que fazer? É só lembrar das respostas dos exercícios que você já viu durante a semana. E é isso que na hora da prova você vai fazer, porque ó, muitas questões da prova, elas virão e você vai perceber que você já fez aquelas questões. Você vai entender que você já resolveu aquelas questões e você vai treinar o seu cérebro apenas a exercitar, exercitar a lembrança do conteúdo. Porque vocês estudam, mas depois parece que não aprenderam. Vocês estudam, mas depois parece que esquece tudo. Vocês estudam, mas aí parece que na hora de resolver dá um branco. Pra isso não acontecer, exercício treino aberto durante a semana e exercício treino fechado no sábado, os mesmos exercícios da semana, você vai pegar no sábado e vai refazê-los, mas aí sem olhar o gabarito. E vai contar quantos você lembrou da resposta e quantos você não lembrou da resposta. Beleza? E você vai ver que o seu problema nunca foi aprendizado, mas sim fixação do conteúdo. Fixação da informação, habilidade e atitude. Vou deixar você printar o quadro já, porque nós vamos começar a preenchê-lo. Beleza? Então printe ele agora. Beleza? Printe ele e aí nós vamos começar a preencher. Vamos lá. Vamos pra o plano de estudo iniciante. Beleza? Plano de estudo iniciante. Na segunda-feira você vai estudar língua portuguesa. Tá? Língua portuguesa. Beleza? Você que é iniciante. Segunda-feira, língua portuguesa. O avançado também. Eu já vou mostrar. Beleza? Muito bem. E a segunda disciplina que você vai estudar? A segunda disciplina que você vai estudar na segunda, você que é iniciante, é o quê? Direito constitucional. Beleza? Direito constitucional. Ok? Você que é iniciante. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito? Então língua portuguesa, direito constitucional. Na terça-feira, você que é iniciante. Vai estudar o quê? Vai estudar RLM, raciocínio lógico matemático, e direito administrativo. Administrativo. Teoria e exercícios. Combinado? Fechou, fechou, fechou? Beleza? Muito bem. Você que é iniciante, na quarta-feira, vai estudar o quê? Você que é iniciante, na quarta-feira, vai estudar informática, tá? Informática. E o que você mais vai estudar na quarta-feira? Vamos começar aqui, ó. Regime jurídico e ética, tá? Regime jurídico, jurídico e ética. Que são assuntos atrelados aí. Você que é iniciante, beleza? E na quinta-feira, você que é iniciante. Você que é iniciante, vai estudar de novo língua portuguesa, porque cai bastante conteúdo e você precisa ter uma boa conhecimento. Língua portuguesa é necessário, por mais que ela está nos conhecimentos básicos. E vai estudar Direito Previdenciário, tá? Direito Previdenciário. Previdenciário, tá certo? Beleza? Então, guarda isso aí, ó. Você vai estudar de novo. E na sexta-feira, você que é iniciante, vai estudar RLM, tá? RLM, porque cai bastante. Na verdade, porque você precisa ter um bom conhecimento, já que a dificuldade é um pouco maior. E Direito Previdenciário de novo. Beleza? Previdenciário, ok? Tranquilo? Pra você que é iniciante. No sábado, você vai fazer o quê? No sábado, você que é iniciante e você que já é avançado também. No sábado vai ser a mesma coisa. Vai fazer uma revisão semanal. Vai pegar os mapas mentais que você fez. Lembra que eu falei do mapa mental? Deixa num fichário. Vai pegar o mapa mental e vai rever os mapas mentais que você fez durante o estudo da semana. Os mapas mentais que você fez durante o estudo da semana. Beleza? E vai fazer os exercícios aí no formato treino fechado. Oh, não lembrou de um conteúdo? Olha o mapa mental, né? Não lembrou? Viu o mapa mental? Mesmo assim, não lembrou. Vai e olha o resumo. Não lembrou lendo o resumo? Aí assiste a videoaula de novo. E esse sistema de revisão é imbatível. Esse sistema de revisão é incomparável. Você não tem noção de como isso funciona. De como isso rende. De como isso dá certo. Beleza? É a revisão que você vai fazer no sábado. Então, sabadão, você vai revisar o conteúdo que você estudou durante a semana. Beleza? Sábado é o conteúdo que você estudou durante a semana. Beleza? Tranquilo? E aí vai fazer os exercícios no treino fechado. No domingo, revisão geral. O que é revisão geral? Bom, primeira semana de estudo. No sábado, você vai revisar o que você estudou durante a semana. E no domingo vai ser a mesma coisa. Você vai fazer duas revisões. Não é porque você só tem uma semana de estudo. Na segunda semana de estudo. Você vai começar hoje isso, tá? Tanto o avançado como o iniciante vai começar hoje. Na segunda semana de estudo. No sábado, você só revisa a última semana. Beleza? Já no domingo, você revisa as duas semanas que você já começou. Na terceira semana. No sábado, você só revisa a semana que passou. Já no domingo, você vai revisar as três semanas. Até fechar o ciclo das conteúdos, o ciclo das disciplinas, o ciclo das matérias. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Tá aqui pra você. Língua portuguesa, direito constitucional, RLM, direito administrativo, informática, regime jurídico dos servidores e ética. E aí depois língua portuguesa previdenciário, RLM previdenciário, sábado, revisão semanal, exercício, treino fechado, domingo, revisão geral e simulado. Beleza? Quem é iniciante tá aí? Beleza? Vamos lá. Agora o avançado. Como é que nós vamos fazer o avançado? Beleza? O avançado é um pouco diferente aqui, ó. O avançado, na segunda-feira, ele vai estudar a língua portuguesa, beleza? Lógico. Língua portuguesa tem que estudar, beleza? Mas ele já vai fazer o quê? Vai estudar direito previdenciário já. Direito previdenciário. O avançado vai fazer isso aqui, ó. Quem já tá estudando há mais de dois anos. Mete previdenciário. Na segunda-feira, já com língua portuguesa. Pra quem tá mais novo, isso pesa. Porque língua portuguesa tem bastante conteúdo complexo. Quem já é avançado, filho, se vira. Você já é avançado. Então, mete bronca aqui, já no direito previdenciário junto com língua portuguesa. Beleza? Quem é avançado aqui, ó. Na terça-feira. Vai estudar RLM. Vai. Vai estudar RLM junto com que disciplina? Junto com direito previdenciário. Tá? Previdenciário. Você já é avançado, filho. Ai, mas RLM previdenciário não vai fundir o meu cérebro? Se for iniciante, sim. Tá? Mas se você já tá estudando há um tempo, se você já tá no avançado, já mete previdenciário de novo aqui. Tá certo? Na quarta-feira. Quarta-feira você vai estudar aqui, ó. Você que já é avançado. Beleza? Você que já é aluno avançado. Vai estudar. Tá? Na quarta-feira. Informática. Beleza? Informática. E adivinha o que mais que você vai estudar na quarta-feira? Informática e direito previdenciário. Tá? Direito previdenciário. Ok? Civirex. Civirex. É pesado pra quem não é iniciante, tá? Previdenciário. Professor, mas peraí. Eu que sou iniciante não posso fazer daquele jeito? Cara, você pode. Você pode. Mas o seu rendimento, ele não vai ser tão grande. Quem já tá estudando há um tempo, já tem a noção geral. Já sabe, né? Mais as informações sobre as outras disciplinas. Então, por isso que o plano tá diferenciado. Mas é igual academia. Você chega, o senhor lá te dá um plano pra você fazer. Roteiro de treino. Perfeito? Se você quiser aumentar, colocar um monte de peso e você... Você... Beleza. Só que eu tô te alertando. Seu rendimento que é iniciante vai por aqui. A questão é, ninguém tá perdendo ou ganhando. A questão tem a ver com o tempo de estudo. A questão tem a ver com o ritmo. A questão tem a ver já com o calo. O calejado já de estudar. É isso que relaciona aqui. Beleza? Muito bem. Aí, vamos lá. Na quinta-feira. Avançado vai estudar o quê? Na quinta-feira vai estudar direito constitucional. Tá? Direito constitucional. Ok? Beleza? Vai estudar, tá? Além de direito constitucional, vai estudar também ética. Beleza? Ética e regime jurídico. Só pra dar uma descansadinha. Beleza? Só pra dar uma descansadinha. Só pra dar uma respirada. Por quê? Porque na sexta-feira, na sexta-feira, o que você vai estudar na sexta-feira? Você vai estudar direito administrativo. Direito administrativo. Tá? E vai estudar o quê? Direito previdenciário. Beleza? Pre-vi-de-ni-ci-ário. Pessoal, mas por que o avançado estuda mais previdenciário? Ô, meu filho, porque ele já estudou língua portuguesa. Você que é iniciante, tem que estudar, tem que pegar o língua portuguesa e ver ela duas vezes na semana. Você que é iniciante, é bom ver a RLM duas vezes na semana. Tá? O avançado já tem a base. Dados conhecimentos básicos. Por isso a gente foca aqui. Beleza? Então, guarda bem essa informação. No sábado é a mesma coisa. No sábado, o avançado vai fazer a revisão semanal dos mapas mentais e exercícios no formato treino fechado. E no domingo, revisão geral e o simulado. Gente, agora só esse último tema, tá? Você que tá aqui até agora. Ah, deixa eu sair pra você printar. Printa aí o quadro. Tá? Mas espera que eu ainda tenho uma coisa pra falar. Printa. Marca lá FoxConcurso. Arroba FoxConcurso. E marca também arroba Julio Reiser. Beleza? Marca arroba FoxConcurso e marca arroba Julio Reiser pra postar no Stories. E eu vou repostar. O FoxConcurso reposta. Beleza? Então tá. Ó, o que eu quero falar pra você agora? Sobre o simulado. Presta atenção numa coisa. Simulado, tá? Simulado. Ele não é só pra você testar conteúdo, não. O próprio nome já diz. Simulado. É pra você simular as condições de prova. É pra você simular a realidade. É pra você ver se você consegue se concentrar. Tem aluno que fala assim, ah, eu passo a meia hora. Eu já não consigo mais manter a concentração. Tá? Então você tá pronto pra ficar quatro horas com a bundinha na cadeira pra resolver a prova? Tá pronto? Então o simulado é isso. Sabia que o simulado funciona nem que seja só você sentar na cadeira, pegar lá, pode pegar a última prova, pega a prova anterior e não tenta ver quantos pontos você faz. Tem simulado que você vai fazer isso depois que o edital abrir. Depois que o edital abrir, aí você vai fazer simulado pra ver pontuação também, né? E mais. Só que agora, antes do edital abrir, você tá treinando outras coisas. Por exemplo, por qual disciplina você vai começar a resolver a prova? Normalmente, normalmente, você tem o quê? É, a prova começa com língua portuguesa, depois vem RLM, vem informática, né? Só que este formato é pra te cansar, é pra te arrebentar. Você já treinou pra ver? É, o que que você se sente melhor começando a estudar por previdenciário, começando a resolver por previdenciário? Tem gente que prefere começar por RLM, você tem que treinar isso e só você vai descobrir isso fazendo simulado. Tá? Fazendo simulado. Outra coisa, quanto tempo em média você demora por questão? Se você tiver uma noção, treinando, você vai verificar, você vai aprender a ter uma distribuição de tempo na sua cabeça. De modo que na hora da prova, você sabe mais ou menos quanto tempo tá levando por questão. Beleza? Tudo isso você treina no simulado. Outra coisa, você prefere sentar e já começar a fazer a prova? Ou respirar fundo, esperar um pouco e aí começar a fazer a prova? Outra coisa, você tá preparado pra fazer uma prova com barulho? Porque se no dia da sua prova tiver barulho, você que só estuda, ah, pra mim eu tenho que ter silêncio completo. Tudo bem, na hora do estudo é fácil. Mas e quem garante que na hora da prova não vai ter barulho? O que você faz? Pega o YouTube, coloca lá, sons urbanos. Dá play e tenta resolver pra aprender a se concentrar no que você tá resolvendo. Porque se tiver barulho no dia da prova, você já tá preparado. Outra coisa, outra reclamação, conforto. Faça, treine numa cadeira desconfortável. Mas também treine numa cadeira mais confortável. Por quê? Porque se você treina só numa cadeira desconfortável e chega no dia da prova, você tem uma cadeirinha estofada, qual é o risco de você? A preguiça tomar conta. Treine pra você saber. Porque se no dia da prova tiver uma cadeira desconfortável, você já tá treinado. Se no dia da prova tiver uma cadeira boa, você já tá treinado. Você já pensou nisso pra fazer o simulado? Já pensou nessas finalidades do simulado? Temperatura. Já pensou também, porque uma das reclamações é isso, né? Temperatura. Pô, resolve, faz o simulado passando frio. Faz o simulado passando calor. Assim no dia da prova, se a sala tiver com o ar muito gelado e você reclamar pro fiscal e não resolver, você tem a... Você já treinou pra isso. A mesma coisa em relação a algumas questões relacionadas a COVID, sobre ventiladores, ao invés de ar condicionado. Treine também. Treine as várias possibilidades, as várias situações e simule as condições reais da prova. Essa é a finalidade do simulado. É isso que você vai fazer no domingo. Olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Agora eu já tô me encerrando. Se você aplicar isso nos seus estudos, a partir de hoje, isso vai dar certo. Olha aqui, ó. O que tá passando aqui, na verdade, pra você, ó, é o Combo 5.1 do NSS, tá? Ó, o preço normal dele é R$598, mas ele tá por R$249, cara, R$249, tá? Então pega o link na descrição, entra em contato com a nossa equipe e aproveita pra garantir já o seu Super Combo. Tá bom? Beleza? Tranquilo, tranquilasso, tranquilíssimo. Gente, ó, foi um prazer imenso. Foi um prazer hemorrágico estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Pra nós isso é muito importante. E compartilha esse vídeo nos grupos, tá? Nosso objetivo aqui é ajudar você, ajudar você a estudar de cada vez melhor. Vou sair aqui por último pra deixar o print. Então quem não printou ainda, printa agora, printa agora. Quem não printou ainda, aproveita, tira o print e comece a aplicar isso ainda hoje, porque eu quero ouvir a sua opinião. Forte abraço, fiquem bem, boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.